Dia das Mães do Filho Sem Mãe Este dia das mães sem minha mãe É para mim o dia da saudade É o dia das lembranças mais queridas De uma infância de pureza e humildade Este dia de abraços e presentes Esses que eu mesmo tantas vezes dei Só hoje sei Não foram suficientes Para retribuir o que ganhei Este dia das mães sem minha mãe Me deixa assim perdido Sem saber A quem vou dar o que só dei a ela Sem que ela esteja aqui Para receber Nesse dia das mães sem minha mãe Um poema vai ficar sem ser ouvido Uma flor vai murchar sem ser entregue E um poeta outra vez Chora escondido E um poema vai ficar sem minha mãe Obrigado.